Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de agora é um FD, uma ficção em debate. E também é um vídeo específico do clube do anime que a gente faz parte, que é o nosso clube do anime, que tem eu, o mexicano, o Diego, o gato de altar, o Vinícius e o Muragami, os membros principais, os Kondou e o Yorkson também. Acho que são esses os membros. Mas no Twitter vai ter a galera lá, eu acho que o mexicano e o Diego, eu, talvez o Vinícius, talvez o gato de altar, debatendo esse anime que tá no título, que é o anime da Netflix, o Nihon Shinbotsu 2020, que é Japan Sinks em inglês, o título dele. E eu não sei se é Japan Super Mercy em português, se eu não me engano. Que é um anime recente do Yuasa e tem 10 episódios já lançados de uma vez só na Netflix. A gente vai fazer resenha episódio a episódio, resenha no Twitter curta, ou seja, um grande debate. E eu vou jogar esse link aqui de vídeo toda vez, porque eu quero fazer resenha de áudio e vídeo. Eu sei, é meio zoado, mas as resenhas deveriam ser, tipo, um debate de cento e poucos caracteres. Eu vou fazer uns videozinhos curtos pra falar o que eu achei do episódio. Então, Yuasa, eu já vi alguns animes dele e a direção dele, ele sempre é muito consistente. Ele é muito bom em fazer uma coesão de narrativa, a narrativa dele é muito coesa. Depende do que ele quer propor, né? Tipo, em Izouken, ele fez uma proposta muito mais onírica, mais mágica, mais expansiva. Em Kimonozumi, ele fez uma proposta muito mais experimental, mas também muito narrativamente coesa. Com uma boa intercalação de momentos. E é novamente, ele faz com Japan Sinks, né? Eu vou falar em japonês. Nihon Shinbotsu. E eu gostei bastante desse primeiro episódio. Ele engata direitinho, assim. Eu não sei se o geral vai ter uma repelência com esse anime, por causa que o Yuasa, ele tem um estilo muito personalista. E ele é o tipo de personalista que ele não consegue se segurar. Eu acho que existem animadores que são assim, tipo, quando você tem um vício de mão artística. E o Yuasa, ele gosta de se fazer escrachar das coisas. Então, o traço dele não é feio. É estiloso. E às vezes ele controla. Às vezes ele sai do controle. Tipo, tem anime dele que é só piração. Tipo, mind game. Tem anime dele que é mais ou menos controlado. Tipo, Izouken. Então, é uma proposta mais coesa. Tem anime dele que é muito artístico. Tipo, ping pong. O Kimonozumi, ele é muito feio. É o tipo... Ele com baixo orçamento. Mas é muito, mas muito, mas muito peculiar e único. Então, o Yuasa, ele tem essa característica de ser muito único na animação. Porém, tira a animação de lado. Vocês veem em vários animes com vários estilos diversos. Que a narrativa dele, ele é muito adaptativo. Esse aqui é um drama. O Nihon Shinbotsu é um puta de um drama pesado. É uma história baseada, se não me engano, em fatos reais. Eu não sei. Mas já tem algumas outras releituras sobre essa obra. E a gente vê o que é um terremoto em prática. Sim. E já vi outras obras desse gênero também. Tanto no Miyazaki. Aquele famoso tremor de terra que ele tem no filme dele do... Do Aviador. Que eu não vou lembrar o nome agora. Um dos últimos filmes dele. Quanto outros filmes específicos de pós... Enfim. Pós-terremoto, né? Que são a catástrofe natural. E já com o Sinx é o processo inteiro. Do começo ao fim da catástrofe natural. Se eu não me engano. Eu não conheço a história. Eu não conheço a obra. Pode ser que seja outra coisa. E aparentemente nada de sobrenatural. É completamente pé no chão. É uma realidade mais verossímil. É uma releitura de uma espécie de história. Muito perspectiva. Tanto que ele tem uma... Algumas perspectivas são de amplo espectro. Por exemplo, vou passar as imagens pra vocês. Mas conforme vocês veem o anime. Às vezes ele faz uma abertura de cenário. Pra mostrar a amplitude das coisas. Mas todas as cenas drásticas. Que são as cenas violentas. Ele acaba não dando uma amplitude grandiosa. Mas focando numa experiência pessoal intersubjetiva. E de fato do indivíduo. Em relação à catástrofe. Tipo, o ponto de vista que ele usou nesse primeiro episódio. Foi principalmente o da Ayumu. Mutou a Ayumu. Que é a filha mais velha. Acho que da família da Mari. E do Kouichiro. Que é o pai e a mãe dela. E essa perspectiva dela dentro da catástrofe. É muito, mas muito pesado. É tipo... O tema, a tensão que ele vai construindo. Decor do episódio. É muito bem feito. Calha muito bem os momentos. Você sabe que vai acontecer alguma coisa errada. Aí ele começa a fazer as coisas acontecerem de maneira errada. Tem todo esse esquema de... Ah, foi um pequeno tremor. Tipo, até o irmão dela, o Gol. Sente o tremor embaixo da mesa. Como se fosse uma coisa corriqueira. E de fato é corriqueiro no Japão. Infelizmente. Esse tipo de catástrofe natural. Mas aí pega um tremor de verdade. Ou um tremor extremo. Que é um tremor onde... Você pode pensar assim. Põe um tabuleiro de xadrez. Em cima de um quebra-cabeça. E numa toalha na mesa. E você manda cada uma pessoa pegar uma ponta da toalha. E dar uma balançadinha leve. Quanto mais forte você balançar. Mais bagunçado e caótico vai ficar. O tabuleiro de xadrez. As peças de... Do quebra-cabeça vão ficar um caos. E é isso que acontece quando você tem um terremoto. Literalmente a terra balança. As ondas vão e vão. A amplitude da onda. Que é os picos e os vales das ondas. Da vibração vão ao infinito. E se tiver qualquer coisa no solo. Ele vai literalmente... Rachar. Virar um caos. A menina na cena que o terremoto é forte. Ela voa quase dois metros do chão. Dois metros é exagero. Mas pelo menos um metro do chão ela é arremessada. Porque o negócio foi tão violento. Que tipo quando você anda de carro e passa numa lombada rápido. Você vai com a cabeça no teto. Mas na pegada do terremoto é outra história. Mas de modo de outro você vai pra cima. Se o negócio for violento. Então o chão balançou de maneira tão forte que... Destruiu tudo onde pegou. O epicentro do negócio. Foi absurdo. E chegou até o ponto de ter um vulcão marinho que jogou pedras... Pra cima, né? Porque teve uma ruptura magmática ali na orla. E atingiu o avião onde a mãe da menina... A mãe da Yuma tava chegando no... Enfim, no aeroporto. E até o avião teve que fazer um pouso forçado e tal. Mas é um anime muito... Mas eu até fiquei surpreendido com... Principalmente com a Yuma, cara. Ela demora a desabarra. Imagina a situação catastrófica. Eu não sei vocês se já passaram por alguma situação catastrófica na sua vida. Mas eu uma vez passei por uma espécie de tornado. F1, F2, não sei. Que passou na minha cidade e fez assim, tipo... Virou do avesso, assim. Não chegou a derrubar muita coisa porque não foi tão forte. Mas sabe quando você vê tudo é normal? Assim, as ruas limpas e você passa na rua de novo. É só galho, pedra e vidro e o tijolo e lixo. E as árvores tombadas e a grama toda revirada. E todos os vidros quebrados, telhados que não existem mais. Todos os vidros da sua casa quebrados. A parede toda pedrejada, furada mesmo. Porque as pedras são remessadas contra a parede. Parece que foram tiros. Então é muito, mas muito chocante. É muito drástico. E a escala desse terremoto é absurda. A cidade literalmente não existe mais. A cidade virou um quebra-cabeça desfeito. Entendeu? Quando a Yuma chega na casa dela e é assacenada esse slide. Eu não sei como ela não desabou. Ela não desaba, cara. Ela demora. Ela está em adrenalina. Ela está em choque. Ela não desaba. E é muito. Mas se você entender o quanto ela está na situação completamente ímpar. Meio que na adrenalina. Meio que no afoito. Ela até abandona as amigas que pode até ter alguma viva lá. No ginásio elas estavam se trocando lá. Porque elas são do time de atletismo. E tem uma que estava esmagada. Por uma pedra ainda consciente. Ainda viva. E ela nem consegue ajudar. Ela entrou em choque. Ela entrou em choque e fugiu. E pegou o celular e foi embora. Até respeito isso. Tem esse cara também que está totalmente traumatizado. E simplesmente fica quieto na dele. E a cidade está em chamas. E gente morta para o outro lado. E gente presa em destroços. E gente sem contato um com o outro. No desespero. Isso no Japão é uma constante. Por isso que eles lidam mais ou menos melhor do que a gente com catástrofe natural. E fora do tsunami que atinge ali. E óbvio que vocês veem a Bahia toda alagada. A Bahia de Tóquio. Eu não sei. Toda alagada. Enfim. A cidade tanto queima quanto alaga. Quanto não existe mais cidade. E as pessoas vão tentando sobreviver nesse choque inicial. E é muito bem contado. E o Yassa faz isso com um primor magnífico. E a cena final dos pessoas caindo do helicóptero no chão. É chocante. Tipo. Que diabos aconteceu com essa cidade, cara? É... Que as pessoas estão caindo do helicóptero? Que porra é essa? Então... É realista. É pé no chão. Tem uma coesão muito boa. Uma trilha sonora muito boa. O timing da narrativa. E o clima. A atmosfera muito bem feita. Ou os personagens estão muito bem enquadrados ali. Dá pra perceber o choque no rosto de cada um. Seja dos protagonistas. Da família protagonista. Seja da outra moça. Ninguém tem informação dos parentes. Ninguém sabe de nada. Tá todo mundo atordoado. É... A Yung mesmo grita pelo nome do irmão. Pelo nome... Acho que é do irmão. Um monte de vez ali. Procurando ele desesperadamente. No momento do anime. E... E ela não consegue desabar. Ela desaba só no finzinho. E tipo... Ela deixou... Todas as amigas na mão. As melhores amigas. As pessoas que viviam. Conviviam com ela diariamente. Ela correu. Assim, tipo... Por isso que eu falei. Ela devia ter desabado antes. Eu não sei como ela não desabou antes. E outras pessoas que são adultos. Tem toda aquela resiliência. Resignação. De ter que se manter... De pé. Enfim. De manter uma estrutura mental. Assim... Razoável. E lidar com a situação. Porque já aconteceu. Então ele só tem que lidar com... O efeito colateral. O efeito colateral é aquilo que vocês viram no anime. É absurdo. E é muito bem feito. Esse primeiro episódio é... Dois pé no peito. É chocante. É funcional. É muito bom. Muito bom mesmo. Tanto é que eu estou resenhando ele em áudio e vídeo também. Para registrar. Porque eu... Assim... Nessa temporada eu não queria pegar nenhum anime. Porque eu não... Tirando decadência. Eu não gostei de muito anime. Assim... Nessa temporada tem uns animes divertidos e tal. Mas esse aqui vale a pena fazer resenha. Eu vou fazer resenha episódio e episódio. Junto com o clube do anime que resolveu cobrir ele. E provavelmente eu não teria visto. Já que ele é da Netflix. Eu não tenho Netflix. Enfim. Sabe como é que é. Mas enfim. Mas eu estou vendo. Agora. E... Nisso faço as resenhas audiovisuais para o canal. Para o clube. E mando para os membros do clube. Se os membros do clube não quiserem ver a minha resenha audiovisual. Não veem. Faz parte. Também não tem problema. Ainda mais porque elas tem 10 ou 11 minutos. Mas eu tentei resumir aqui o que eu achei. O que eu senti desse primeiro episódio. E assim. Primoroso. Primoroso mesmo. Foi o Yuasa no seu... Na sua técnica. Yuasa é muito bom. Tirando a parte que ele é artístico. Ele é muito bom. E a parte que ele é artístico eu adoro. Mas enfim. Tem muita gente que vai ter repelência. O Kondo. Ou menos já falou uma vez. Que não consegue engolir as distorções físicas. Que o Yuasa acaba desenvolvendo no anime dele. Porque fica feio. Não sei. Eu acho aquilo genial. Assim. Tipo. É mais cartunesco. É mais crachado. Mas eu adoro. E o Yuasa. Raramente é ramão. E ele é um puta diretor. Cara. Ele dirige animes completamente dissonantes. E diversos um do outro. Ele tem uma variedade de... Ele é muito adaptável. Ele tem uma variedade da narrativa. E uma não variedade artística. Ou seja. Ele não consegue largar a mão do que ele gosta de maneira artística. Mas ele larga a mão de um sentido outro. Porque a atmosfera muda. O clima muda. O timing muda. Tudo muda. Até as câmeras mudam. Os ângulos mudam. Mas a arte dele continua. É uma marca registrada. E tem que respeitar. Então é isso pessoas. Obrigado por me virem. Esse foi o primeiro episódio do... Sei lá. Não lembro mais o nome da anime. Japan Sinks. E... Até lá o segundo. E... Eu vou publicar esse vídeo junto com os outros vídeos. Vai dar dois vídeos por dia. Mas foda-se. Vai dar dois vídeos por dia mesmo. Até mais aí pessoal. Se falou. Tchau.